EFUSA VIVITER 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 A BOBO A HÁN, A HÁN, A NÃO Fiu, A HÁN, A HÁN, A HÁN, A HÁN, A HÁN, A HÁN Fiu, A PHOTOGRAPHIE, A SEW DU CALLOU 3 MILHAD DE FOURMI, QUI COURA APRÊS NOU C'EST SAPA SÉ TE diputие, MAY ON SOPRA CONVIEN QUAND ON ARA 20 AN, EN LÂN 2001 ON POSE A NO PALICE DO TANTIL ENFER SUR UN COU DE PANQUISE, UN BOIN DE DESERT E a gente vai lidar com os refrains Quando a gente vai dar um ano 2001 E a fotografia de seu cajou 3 milhares de fourmis que couvam atrás de nós C'est sympa, c'est marrant, mas não se convient Quando a gente vai dar um ano 2001 E a fotografia de seu cajou 3 milhares de fourmis que couvam atrás de nós C'est sympa, c'est marrant, mas não se convient Quando a gente vai dar um ano 2001 E 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 a gente vai dar um ano 2001 Quando a gente vai dar um ano 2001 E a fotografia de seu cajou 3 milhares de fourmis que couvam atrás de nós 3 milhares de fourmis que couvam atrás de nós C'est sympa, c'est marrant, mas não se convient 3 milhares de fourmis que couvam atrás de nós 3 milhares de fourmis que couvam atrás de nós 3 milhares de fourmis que couvam atrás de nós Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto